O filho da mãe, porquê é que foste mentir à Carolina? O lado negro de Pedro é exposto. Eu vou manter o Tiago longe da Carolina. Fica descansada. E a Carolina não merece um gajo que não presta para nada. Eu vou fazê-la feliz. O que é com mentiras? Com enganos? Hoje à noite na SIC. Sangue oculto.